Uma jovem de 23 anos denuncia que foi agredida por um homem do lado de fora de uma casa noturna, na zona sul da capital. Até agora, eu não consegui dormir, tô muito nervosa. Toda hora que eu deito na cama eu tenho crise de ansiedade, eu não consegui comer, tô sem comer desde ontem. Não tô legal. Juliana ainda tenta entender por que foi agredida. As marcas do crime ficaram pelo corpo da estudante. Na hora que eu atravessei a rua, a gente sentou do outro lado da rua e um menino tacou um copo de bebida em mim. E eu nunca tinha visto um menino na minha vida. E aí eu atravessei a rua muito nervosa, porque a bebida me molhou inteira. E eu falei, ô, você tá doida assim, eu não te conheço, por que você fez isso? Aí os amigos dele começaram a tirar sarro da situação e ele me empurrou. Aí eu peguei o copo de um amigo dele e joguei a bebida nele. Na hora que eu fiz isso, ele me deu um empurrão enorme, machucou meu braço. E aí, na hora que ele fez isso, o meu melhor amigo que tava comigo, o Flávio, ele entrou no meio, não pra brigar, mas ele falou, você tá doido, por que você tá agredindo ela? Pra separar. Na hora que ele foi separar, todos os amigos desse menino foram em cima do Flávio. Esse menino que me acertou o copo, ele veio pra cima de mim, começou a gritar comigo, me empurrou, aí eu caí e bati a cabeça, bati o quadril, bati a cabeça no meio fio, inclusive, e ele me deu um chute. Tipo assim, um ou dois chutes, mas comi minha sobrancelha. O caso aconteceu em frente a esta boate, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o proprietário, a estudante é frequentadora assídua e nunca se envolveu em confusão dentro do estabelecimento. Frequentadores da boate que viram a cena saíram para ajudar a estudante. Ela foi levada para o hospital por um amigo. Mas como que ele era, você lembra? Ele era branquinho, alto, fortinho, tipo, malhado e todo tatuado. Juliana espera que o agressor seja punido. Pela justiça, ele paga pelo que ele fez, porque ele me abriu um buraco na testa. E isso vai ficar uma marca para o resto da minha vida. Fora o trauma que agora eu não quero nem sair de casa mais, porque eu acho que qualquer lugar que eu for, alguém vai me bater.